Meus amigos, o vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão amar. Sabe aquele teu multimídia do carro que tu passa no máximo Android Auto ou Apple CarPlay e aí tu bota o aplicativo de música, mapas, mas tu quer fazer uma coisa a mais? Quer botar um YouTube, quer botar um Netflix, quer botar um aplicativo de streaming? Pois é, você já deve ter visto em reviews de outros canais e algumas coisas na internet sobre uns box que tem aí pra vender no Brasil que custam 2 mil, 3 mil reais, né? Hoje eu lhes apresento a solução definitiva e barata. Vem comigo que esse aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente porque não vai arder no teu bolso. Eu fiquei de pastel aqui. Já que eu não falei nada no começo, bora lá testar então? Vambora. Não é no Prefect, não é na Kombi. Será que funciona no Corsair, Gustavo? Se tivesse multimídia funcionava. Pois é, não, meus amigos, a gente tá de brincadeira, tá? Nós vamos testar aqui no Cobalt da Karen, que é a nossa cameraman hoje. É um 2019 LTZ e tem o MyLink 2, que tem conexão Android Auto e Apple CarPlay. E é importantíssimo, esse box aqui, ele funciona muito bem em aparelhos que tem CarPlay. Como o CarPlay veio um ano antes do Android Auto, significa que se tu por um acaso usa o Android Auto no teu carro, o CarPlay vai funcionar também. A não ser que seja BMW. BMW, BMW, infelizmente, não funciona. Vocês sabem que é um rolo esse negócio, né? Enfim. Tá, mas e o preço disso aí? Ah, o preço é esse aqui, cara, eu paguei R$ 470. Veio da China, AliExpress, não peguei imposto. E vocês vão ver que vale cada centavo. Eventualmente pode pegar imposto, mas mesmo assim, né? Tu vai pagar muito menos do que os R$ 2.000 que eles cobram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso vocês se interessem, eu acho que é uma baita uma oferta. Inclusive vou deixar de outros modelos também, tá? Porque eu comprei o modelo um pouquinho mais barato. Tem outros de R$ 800, R$ 900, que são bem melhores. Mas vamos deixar de conversa afiada e vamos logo ao que interessa. Vamos botar esse troço pra funcionar. E agora pela primeira vez no canal eu vou fazer um unboxing. Mentira, eu já tinha feito antes. Eu detesto unboxing. Vamos lá. A caixinha bonitinha veio amassada porque veio da China. Nossos Correios, obrigado, Correios, vocês amassaram a caixa. Não tem problema nenhum, não estragou o produto. Aqui, ó. Vem com uma caixinha bonitinha. Esta é a caixinha. Esse aqui é um 4-core com 32 GB de memória ROM, na verdade, memória interna. Onde tu pode salvar aplicativos e tal. Basicamente esse aqui é um dispositivo Android. Esse aqui roda o Android 11. Já tem atualizados com Android 12, tá? Esse aqui é uma versão um pouquinho mais antiga, mas é bem nova ainda. Android 11 é bem interessante. Tá, mas tu falou que esse aí, né, de 400 é um pouco mais devagário. Qual é o de 800? O que tem de diferente? Esse daqui tem 4 cores, ou seja, ele tem um processador com 4 núcleos. O outro tem 8 núcleos. É um processador bem mais atualizado. É mais ou menos que nem o teu celular, né? Vocês vão ver na prática ali que ele funciona. Eu já testei antes e ele funciona muito bem. O que ele faz? Mas, basicamente, ele é um streaming de música. Ele realmente simula um celular lá dentro. Ele bota os aplicativos, inclusive, aqui e tu nem precisa do teu celular. O que tu precisa é uma conexão via internet. Como a gente tá aqui na casa da Karen, eu já conectei no Wi-Fi da casa dela. Mas tu pode, por exemplo, numa viagem e tal, tu pode rotear o Wi-Fi do teu celular pra cá. Tu pode usar a internet, que tu já paga no teu plano de celular, pra usar os aplicativos dele. Bom, vamos lá. Dentro da caixinha, ainda tem um manual, que eu vou ser bem sincero com vocês. É péssimo. Não diz absolutamente nada. E embaixo vem os cabos. Ele vem, na verdade, com um cabo. Olha a coordenação do Felipe, né? Cabo bonzinho e tal. Mas eu não vou usar esse cabo aqui. Eu vou deixar esse cabo do lado, porque tu pode usar o cabo que tu liga normalmente o teu celular aqui. E neste caso aqui, é aquele cabinho que a gente já mostrou pra vocês. Aquele cabinho da Baseus, que eu acho bom pra caramba também. Vou deixar o link aqui embaixo. É um cabo que funciona muito bem. A gente já testou ele. Vocês viram que funcionou legal, né? Vamos lá. O que precisa fazer? Ligar o carro. Ligou o multimídia. Deixa eu inicializar ali pra vocês. Só pra vocês verem como é que é o efeito. Ó, tá funcionando o multimídia. Agora eu conecto o cabo na porta de comunicação. Vocês tem que lembrar, né? Tem alguns carros que tem porta de comunicação e outras de carregamento. É na que conecta com o multimídia. Conecto aqui. Ele fica vermelhinho. E daqui a pouco, quando ele fizer o sincronismo, ele vai ficar azul. Vai aparecer lá no multimídia uma solicitação pro... Ah, não. Como eu já tinha conectado antes, ele não apareceu a solicitação. Ele já conectou direto no CarPlay. Mas a primeira vez que tu conecta, ele pede pra te conectar, autorizar o CarPlay, tá? Cheio de barulho. É, o efeito sonoro aqui é lindo, né? Ó, esse é um dos pontos, tá? Que eu acho que o 8-core é melhor. Essa inicialização no outro modelo mais caro é mais rápida. Mas não é só isso, tá? Então aqui, dei umas instruções aqui e tal. Essa é a interface dele. Vocês viram, meus amigos? Estou rodando só o aparelhinho. E ele tem um monte de aplicativos aqui que eu já tinha até pré-instalados, ó. O Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Então se eu sincronizar o meu telefone aqui, eu não preciso mais usar o Android Auto e o Apple CarPlay via cabo, que era o que a gente estava usando antes. Eu posso usar ele simplesmente sem fio. Ele tem... Ah, ele tem... Ele tem a opção aqui de eu usar o telefone também. O Mirror. Na verdade, isso aqui é um negócio muito interessante. Eu posso espelhar o meu telefone aqui. Só que eu não consigo usar as funções da tela, o touch da tela ali. Então, sinceramente, o Mirror eu não achei tão interessante não. O Cast também é um outro espelhamento do celular, ou seja, tem vários formatos, né? Mas o que eu acho mais legal nele mesmo, ó. Vocês podem ver que tem o navegador, tem o assistente do Google, né? Então, o que eu acho mais interessante é isso aqui, ó. Os aplicativos que tu pode instalar. Instalamos o Spotify, já veio nativo, na verdade. O Disney Plus, Netflix. O aplicativo VLC, que é para ler vídeos. Então, simplesmente, vocês podem ver, ele tem uma porta USB e uma saída HDMI. A porta USB, tu conecta um pendrive aqui e bota qualquer tipo de formato de vídeo, qualquer tipo mesmo. E através do VLC, tu vai ler esses arquivos que estão no pendrive e vai conseguir passar ali. Então, se tu tiver, por exemplo, sei lá, o show da Xuxa, alguma coisinha, galinha pintadinha para passar para tuas filhas já no formato digital, é só plugar aqui e ele vai passar. Tu não precisa nem de internet, né? Essa é uma vantagem quando está viajando. Outra coisa legal. Ah, eu quero ver um streaming, né? Disney Plus, Pluto TV. Pluto TV, na verdade, não funcionou, tá, meus amigos? Eu vou ser sincero com vocês. Eu até me decepcionei um pouco. Esse Plex aqui também é um aplicativo de streaming, Prime Video e YouTube. Vamos começar pelo YouTube. Ó, esta é a desvantagem do 4-Core. Ele demora um pouquinho para entrar. Mas, ok, vai funcionar. Tenha fé. Aí, olha que legal. A gente pode selecionar os nossos vídeos mais vistos aqui, os mais interessantes. E, logicamente, Pantera Cor-de-Rosa é um que está sempre na minha conta, mas os do Opinião Sincera também, né? Vamos ver se a gente consegue assistir o vídeo aqui do Opinião Sincera. Aquela propaganda que ninguém gosta, mas que paga a nossa conta. Pronto. Olha só esses dois! Vocês conhecem ele? Não aguento mais esses dois aí. É, que coisa linda, né? Bom, enfim. Ó, funcionando normal, né? O YouTube. Vamos usar o teste da... Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar o... Vamos ver o Netflix, que eu acho que é um item muito importante. Eu já tinha pré-configurado também. Então, olha só. O famoso Acalma Criança. Pronto. Tudo o que eu queria. Cara, dá pra ver Netflix no carro, cara. Dá. Sem muito esforço. Viu? Pronto. Não vou botar muito aqui pra não dar problemas autorais. Meus amigos, vale a pena ressaltar que a legislação brasileira não permite que tu utilize vídeos enquanto está dirigindo. Justamente pra não distrair o motorista. Isto no multimídia dianteiro. Mas, por exemplo, se tu tem que nem tem lá no meu câmera, que tem aquelas duas telinhas atrás do encosto de cabeça, tu pode transmitir só nas telinhas. Como? Ou usando a porta HDMI que ele tem, e aí tu não precisa de celular nem nada, tu só precisa de um roteador de internet. Ou tu pode usar também, como eu falei antes, né? Já colocando o pendrive aqui com os videozinhos. Ou tu simplesmente pode botar aqui no teu multimídia e desligar a tela e deixar as telas de trás, funcionando. E claro que parado, tu pode passar e olhar o que tu quiser. Dá pra ver TV, dá pra ver através dos aplicativos, né? Vê TV, Netflix e outras coisas e tal. Daqui a pouco tá parado em algum lugar, tá esperando alguém... Exatamente. Bota pra ver um Netflix, né? Exatamente. Pode assistir o Netflix, pode ver a TV, pode ver o que tu quiser aqui com esse aparelhinho. Eu achei uma solução muito barata, muito simples e que vai atender a necessidade de muitas pessoas que estão loucos pra comprar, mas não gostaram nem um pouquinho do valor que foi anunciado naqueles outros que estão vendendo aqui no mercado brasileiro. Levou 15 dias pra chegar na China. Pode variar até um mês, mas veio muito rápido. 100% confiável. Vou dizer que a configuração foi um pouquinho mais lenta, por quê? Porque a gente teve que conectar aqui ele na internet, ele se atualizou, demorou um pouquinho, no primeiro momento eu não tava conseguindo fazer funcionar, mas depois funcionou. Então tu tem que ter uma internet próxima. Até é importante mostrar aqui como é que faz a conexão, ó. É bem simples, tá? Tu entra aqui no Settings, neste aqui, e aí tu vem em Wi-Fi e conecta na rede que tu quer, né? Nesse caso aqui você tá conectado na rede da Karen. Você pode ver que aqui na garagem não pega muito bem, né? Depende da posição que eu boto o aparelho, ele já muda a intensidade do sinal. É importante ter um sinal bom pra que funcione legal. Eu achei legal sim também, por exemplo, tu tá com ele conectado aqui, mas eu quero voltar ao multimídia normal do carro. Você tá apertando esse Car, ó, ele voltou pro multimídia... Isso, aí como é que eu volto pra lá? Vem aqui, ó, é pro CarPlay. Pronto. Ele roda isso aqui como se fosse um iPhone. Ele entende pro multimídia, ele é um iPhone. Então, ele conecta normal, como se fosse um celular. E tem todas as funcionalidades aqui. Tu só precisa efetivamente do roteamento de internet. Só isso. E nós mostramos ali alguns aplicativos, mas se tu entrar no Google Play, por exemplo, tu pode baixar mais um monte de aplicativo. Ele é como se fosse um celular aqui, realmente. Ele é igual a um celular. Então, tudo que roda no celular, roda aqui também. Vai na Play Store e baixa os aplicativos que tu quiser. Botar joguinho funciona. Botar, sei lá eu o quê, aqueles aplicativos que mede arrancada lá e não sei o quê, funciona também, porque ele tem GPS embutido. Então, cara, é uma solução muito legal. É bem legal de ficar o quê? Quem gosta desse tipo de coisa, é legal ficar brincando aqui. multimídia, você vai aqui, você entra para o lado, vai para o outro, tem um monte de opção, vai lá no Play Store, né? Começa a baixar um monte de aplicativos, é bem legal. É, só que de novo, aqui a mesma coisa que isso não está tão boa. É, mas olha aí. Ó, pronto. Muita coisa a baixar. É isso aí, é que nem um celular. Tu transforma o multimídia do teu carro... Esse aqui eu gosto. Num celular. Esse joguinho aqui eu gosto. Eu jogo no avião, quando eu estou... Cara, é muito legal. Ó, tem até Minecraft ali. Spotify, né? Quem não tem, daqui a pouco o teu multimídia é um pouco mais desatualizado, não tem Spotify. Cara, é muito legal, muito legal mesmo. Tá, beleza. Funcionou aqui no Cobot da Karen, mas funciona em outros carros. Qualquer carro que tenha Apple CarPlay, ou pelo menos 99% deles, conforme o fabricante. Vamos fazer um teste mais um, lá no Fusion do Gustavo? Bora. Ó a sujeira do carro. Sim, o senhor tem que lavar lá no tuio, né? Ó, caixinha mágica no Fusion do Gustavo, que tem um multimídia bem legal, porém desatualizado. O meu carro é 2017, é mais antigo do que aquele ali, né? É, verdade. Liga aí. Usa o cabo da Baseus também, olha só. É o mesmo cabo. O mesmo cabo. Tá, beleza. Tá lá, entrou o multimídia. Conectamos, como a gente conectou no carro da Karen. E vamos esperar aparecer a mensagem, ou será que ele vai entrar direto? Porque a gente já tinha conectado antes, então a gente sabe que funciona. Olha lá. Transfriando contato, está conectando. Isso no 8-core é mais rápido, tá? Essa conexão aqui demora uns segundos a mais quando tu usa esse aparelho. É, a gente já tinha confirmado antes, a gente já tinha testado antes, já tinha visto que funcionava. Então ele conectou direto, mas se não for, foi a primeira vez que ele te pede algumas confirmações. Depois ele já entra certinho. Está no CarPlay, está rodando este aparelhinho, a interface dele. Aceitou. Pronto. Tudo que a gente já tinha visto lá, igualzinho. Vamos assistir um pouquinho mais de YouTube? Pronto, meus amigos. Está aqui de novo a minha pantera cor-de-rosa para assistir, no caso a minha filha, né? Ou se vocês quiserem assistir os vídeos do Opinião Sincera, está lá também. Ou qualquer outro vídeo que esteja disponível no YouTube. Beleza, funcionando, maravilha, gostei. Gostou? Posso ficar com ele? Não, esse é meu. Eu vou ter que comprar então no link aqui, então. Compre aí. E aí, gurizada, gostaram da dica que a gente deu para vocês? Vou ser bem sincero, tá? Este aparelho aqui atualiza o teu multimídia. Mesmo que tu não vá rodar vídeos rodando, tu tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que em casos como o multimídia do Gustavo não tem nativos, né? Ah, isso é muito importante, a gente não tinha falado isso antes. Eu tinha falado, eu comentei rapidamente, mas é importante dizer de novo. Tem a conexão sem fio. Então, conectou ele ali, ele vai entrar automaticamente, tu ligou o teu celular, ele vai conectar também sozinho no Android Auto ou Apple CarPlay, que tu vai poder usar os mapas e os aplicativos de músicas do teu celular. Mas, se tu quiser usar só esse aparelhinho aqui, tu só precisa de uma conexão de internet que tu pode rotear através do teu celular. Ah, mas eu vou viajar, vou para áreas remotas e eu quero, sei lá, assistir algum vídeo, alguma coisa assim, não pega. Salva no pendrive, conecta o pendrive aqui e tu vai poder usar. E até vou dizer mais agora, essa é a parte mais bizarra. Se tu quiser usar na tua casa esse aparelhinho como um TV Box, também funciona. Conecta um cabinho de celular aqui, um carregador de celular aqui embaixo, liga a tua TV no HDMI e usa ele através do controle remoto da TV que tu vai ter os mesmos acessos lá. Caso tua TV não seja smart, ela vira uma TV smart. Isso. O único detalhe importante é, ele tem uma versão que vem com controle remoto externo. Então, por exemplo, se tu vai usar na TV de casa, é bom tu comprar a versão com controle remoto. Vou deixar o link aqui embaixo também. Caso teu multimídia seja mais antigo, tipo os da Audi, né, que tinham aquele controle aqui embaixo, que não tem painel touch, também é bom comprar com o controle remoto deste aparelho aqui. Os multimídias mais modernos, que a tela já é touch, que tu pode selecionar tudo com a mão, aí tu não precisa do controle remoto externo dele. Eu gostei muito isso aqui, ficou muito legal. Bem bom, né? E até vou dizer, cara, que depois que ele atualizou e que ele se acertou todo, eu já não tô achando ele mais tão lento assim. A gente lembra que ele tava bem lento, tipo esse toque aqui e tal, a gente tava achando estranho, mas é muito por causa da atualização que ele tava fazendo. E também, às vezes, demora um pouquinho porque a internet não tá muito boa. É. Culpa da internet também. Isso, a internet também não é tão interessante assim, porque nós estamos pegando aqui na rua a internet da casa da Karen, que tá lá os bons métodos aqui, né? Curte muito isso aqui. Vou comprar um pra mim também. É bom. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Eu acho que tem que ser mais esperto essa câmera, porque não é objetivo mostrar o nosso corpo, sim. O aparelho. Até porque meu corpo tá tapado. Se não, eu botava o braço de fora. Portão. Cada um mostra o que tem de maior, né? A cabeça. Mostra o braço, mostra a cabeça ou o pé. Nossa, Tia, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos. E te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. E aí E aí